Hora de pegar a estrada. Hora de pegar a estrada. Vamos nessa. Hora de pegar. Hora de pegar. Prepare-se para virar à esquerda. Vire 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 à esquerda. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Na rotatória, pegue a segunda saída. Saia agora. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Saia agora. Continue à direita e depois vire à direita. Saia agora. Prepare-se para virar à direita. Vire à direita. Quando possível, faça o retorno. Saia agora. 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 Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Desfruta da viagem. Tchau. Tchau. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Pegue a saída à direita. Tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Mantenha-se à esquerda. Tchau. Continue à direita e depois pegue a saída à direita. Prepare-se para virar à esquerda. Virei à esquerda. Tchau. 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 Esqueça isso. Eu encontro uma nova rota. Tchau. Tchau, tchau. 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 Siga em frente. 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 Continue à direita e depois continue em frente. Siga 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 em frente. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Ok, vamos lá.